Olá meus amigos, continuando a nossa resolução 623, digo para vocês que essa resolução é uma das maiores resoluções existentes pelo CONTRAN e um assunto que não sei se vai cair na prova, mas além de tal a gente tem que estudar. Então vem comigo, agora nós estamos estudando o que? Nós estamos estudando essa resolução e a resolução trata de três assuntos específicos. Ela trata dos procedimentos de remoção, que aí inclui-se o ato de recolhimento, depois a custódia, a guarda desse veículo pelos órgãos e entidades sobre circunscrição sobre a via e finalmente ele trata do leilão. O leilão é um assunto muito maior, o leilão ele é um processo administrativo rigoroso, é um processo muito importante. Então claro que o legislador aí trouxe várias regras aí a serem cumpridas para dar maior segurança a esse processo. E agora pessoal, qual o momento que nós estamos? Nós estamos no momento que dá entrega ao arrematante. Quem que é o arrematante? O cara que comprou o veículo lá no leilão. Então como é que vai ocorrer essa entrega? Antes de ler os artigos, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Primeiro, esse veículo que o arrematante irá receber, que ele adquiriu, que ele já pagou devidamente, ele tem que vir o que? Livre e desimpedido de qualquer ônus, tanto de multas quanto de gravames, taxa de recolhimento, custódia, ou seja, se não fosse assim, se não fosse assim, ninguém ia comprar esses veículos, porque muitas das vezes o valor da dívida inerente ao veículo é muito maior do que o valor arrematado. Então claro, sabiamente aqui o legislador criou esse dispositivo. E assim é a regra geral para a maioria esmagadora dos leilões que existem no Brasil todo. Então vem comigo, artigo 25, realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará registro no Renavan do extrato do leilão. Então olha aí, a primeira coisa que vai fazer, qual que é, registrar lá no Renavan do veículo que esse veículo foi adquirido, foi arrematado no leilão, conforme dispuser o manual do referido do sistema, ou em caso de inoperança, olha aí, ele não quer que o órgão seja omisso. Se estiver fora do ar o sistema, ele vai comunicar oficialmente, ou seja, para o documento ofício, o fato ou órgão ou entidade executiva de trânsito de registro do veículo, ou seja, do ETRAN que está registrado o veículo. Bacana? Ok, temos aí essa informação. Parágrafo primeiro, vamos lá. Parágrafo primeiro, o órgão ou entidade executiva de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos. Olha que informação importante, aqui era pastar em amarelo, em destaque absoluto. Olha aqui, isso aqui pode ser cobrado em prova. Essa é uma informação que o aluno tem que ter na cabeça. Desvinculação dos débitos e demais ônus existentes sobre o prontuário. Professor, um exemplo de ônus aqui, um exemplo de ônus pode ser um gravame. Ele comprou gravame, ele comprou um veículo, ele comprou um veículo, esse veículo ele financiou, então ele está gravando lá na van, sobre o prontuário do veículo, leiloado, existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação no prazo máximo de 10 dias. Então tem 10 dias para desvincular os débitos e demais ônus incidentes no prontuário do veículo. Ou seja, tudo isso, qual que é aqui o conceito a ser trabalhado? Que quem arrematou o veículo deve receber esse veículo livre e desimpedido de qualquer débito. Parágrafo segundo, vem comigo, para a desvinculação obrigatória das multas de veículos leiloados devem ser seguidas as rotinas previstas no sistema RENAINF num prazo de 10 dias. Professor, e as multas nele vinculadas ao veículo? Também tem que ter esse procedimento de desvinculação das multas, é claro, RENAINF, porque é o sistema nacional que gerencia todas as infrações de trânsito do Brasil. Vamos lá, parágrafo terceiro. Para o veículo leiloado como sucata, olha aí, sucata é diferente, o órgão detentor de seu registro deverá efetivar a baixa. Olha aí, a baixa. Então, para o veículo conservado, para o veículo conservado, ele deverá entregar o quê? Devidamente livre de qualquer ônus, em qualquer impedimento. Já como sucata, deverá efetivar a baixa e expedir a respectiva certidão na forma da lei 8.722 de 93. Então, olha aí, é outra situação. Como que vai receber, então, devidamente baixado com a certidão, o órgão de circunscrição sobre a via que está realizando o leilão deverá entregar essa sucata. Vamos lá. Olha que coisa importante aqui. Parágrafo quarto, responsabilidade do arrematante. Quando que começa o arrematante ter responsabilidade do veículo? A partir da sua aquisição. Ou seja, para trás está zerado. O arrematante de veículo destinado à circulação, destinado à circulação, parágrafo primeiro e parágrafo segundo, será responsável unicamente pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo arrematado a partir da aquisição, a ser calculada na forma proporcional a contar do mês da realização do leilão. Então, está aqui para vocês. Então, ele passa a responder daqui para frente. Então, nós temos aqui tributos, principalmente o quê? O IPVA, o Imposto Estadual. Vamos supor que ele arrematou o veículo no mês de maio. Olha aí. No mês de maio. O mês de maio é 5. Professor, qual que vai ser então, professor? Vamos analisar. A partir da aquisição, a ser calculada, o arrematante do veículo destinado à circulação será responsável unicamente pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o veículo arrematado a partir da aquisição, a ser calculado na forma proporcional. Olha aí, né? Proporcional a contar do mês da realização do leilão. A contar. Então, se foi em maio, não interessa que foi no dia 1º ou no dia 31 de maio, ele vai pagar o quê? 5, 12 avos do tributo, né? Então, 5, 12 avos, né? É a fração aqui que ele vai pagar, né? Vamos supor que é um carro de alto nível, né? 12 mil reais de IPVA. Então, ele vai pagar 5 mil reais aí de IPVA. Essa aqui é a fórmula proporcional. Detalhe que é a partir, a partir da realização do leilão. Vamos lá. Parágrafo quinto. Para os veículos leiloados como conservados, o arrematante terá o prazo máximo de 30 dias para registro perante o órgão executivo de trânsito contados a partir da sua liberação pelo órgão ou entidade responsável pelo leilão, né? Aqui tem uma atribuição. O cara foi lá. Olha só, vamos analisar as responsabilidades. Ele arrematou um veículo no leilão. Bingo, 10, tranquilo, né? Obrigação do órgão. Entregar o veículo livre e desempendido. Bacana, né? Obrigação do arrematante. Está aqui. Efetuar a transferência. Aí, ó. Efetuar a transferência, o registro, né? Ou seja, lá, solicitar a expedição de novo CRV. Ele tem que fazer isso. Qual que é o prazo? 30 dias, que é o padrão aí também das transferências, né? Bacana, então ele é responsável. Artigo 26, vem comigo. O veículo conservado destinados à circulação será entregue ao arrematante livre e desembarassado de quaisquer ônus, ficando este responsável pela regularização e transferência, parágrafo quinto aqui, de propriedade perante o órgão ou entidade executiva de trânsito detentor do seu registro, né? O artigo 26, né? Ele está repetindo toda a nossa explicação. Ah, professor, não precisava? Não precisava, porque já estava aí explícito nos outros artigos. Mas o legislador quis deixar clara as obrigações aí, né? As obrigações tanto para o órgão, né? O órgão realizador do leilão. Qual que é a obrigação do órgão realizador do leilão? Ó, livre e desembarassado de quaisquer ônus. Tem que entregar o veículo bonitinho. E qual que é a obrigação do arrematante, né? Responsável pela regularização e transferência da propriedade, ou seja, emitir novo CRV, perante o órgão ou entidade de executivo de trânsito, executivo DETRAN, né? DETRAN de trânsito detentor do seu registro, né? Artigo 27, vamos lá. Último artigo dessa sessão aqui, que é da entrega ao arrematante. Ao arrematante do veículo leiloado como sucata, será fornecida certidão de baixa do registro previsto no artigo 4º, decreto tal, 94, artigo 7 da lei tal, atestando a sua baixa, ou seja, a sua certidão de baixa, que será emitida pelo órgão detentor do registro do veículo, né? Seguindo o mesmo raciocínio do artigo 26, o artigo 27 também não precisava, porque lá atrás a gente já viu, né? Que se tratando de sucata, o que que acontece? O órgão tem que efetuar a baixa daquele veículo lá no sistema Renavan, e além disso, fornecer a sua devida, o seu devido o quê? A sua devida certidão de baixa para quem está comprando aquele veículo, né? Principalmente sucata aí, que vai ser aproveitada, né? Sucata que vai ser aproveitada lá em Ferro Velho. Bacana, 10, fechou, né? Vem comigo. E agora? Agora o outro capítulo, né? Esse capítulo aqui, ele vai falar do registro financeiro e do controle de procedimento, né? Professor, vem lá, registros financeiros, muito importante. Inclusive, da parte do leilão, eu acho que esse aí é o assunto mais importante que pode ser cobrado em prova. Como assim registro financeiro? Rapaz, o carro foi arrematado, entrou dinheiro. Como que esse dinheiro será distribuído? Já falei para vocês, né? A gente vai detalhar agora. Primeiro, despesas com leilão, né? Segundo, a despesa lá do ato de recolhimento e a custódia, e assim por diante. A gente vai falar agora toda a preferência sobre o rateio financeiro é neste capítulo. E, além disso, este capítulo a gente vai tratar de uma outra coisa. Procedimentos, controle do procedimento. O que acontece? Leilão é um processo administrativo. Processo administrativo é um processo administrativo na qual ele é complexo, né? Ele vai estar vendendo um bem aí que ele se apropriou, né? Ou foi se apropriou, a gente sabe, foi abandonado lá, não foi restituído pelo seu proprietário. Então, ele vai fazer, vai efetuar a venda para quê? Para arcar com essas despesas, né? E tem que fazer isso, né? Então, tem que ter o quê? Tem que ter controle. Então, aqui vai falar desses controles. Primeiro, o artigo 28, ele vai falar do controle financeiro. Olha aí. Os órgãos ou entidades que não realizam controle contábil nos sistemas oficiais do governo federal. Professor, então vem comigo. Os órgãos ou entidades que não realizam controle contábil nos sistemas oficiais do governo federal. Professor, qual que é o nome desse sistema aqui? Ó, CIAF. Tá? Então, CIAF é da União. Tá lá, né? Professor, ó, órgãos e entidades que não realizam controle contábil. Quem sabe? Quais são esses órgãos aqui que não realizam, né? São órgãos estaduais. Órgãos estaduais e municipais. Certo? Se o... Se... Atenção, né? Se... 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 O leilão for realizado, né? Pela... Olha aí. PRF, né? Denatran. Se for pelo DENIT. Escrever certinho aqui, né? Ó. Pelo DENIT, né? Pelos três órgãos aqui, ó. Tá? Não precisa. Por quê? Porque o controle financeiro vai ser realizado pelo CIAF. Agora, né? Os DETRANS, ó. Vou colocar aqui, ó. Os DETRANS. Né? Os departamentos estaduais de rodagem ou afins. Mas... Vou colocar aqui, ó. CEMOBs da vida, né? Claro que cada município tem a sua terminologia da secretaria. Esses deverão manter todos os controles financeiros demonstrados por documentos inseridos nos respectivos processos administrativos atuados devidamente instruídos. Então, o controle financeiro desse grupo será no próprio processo administrativo. Tá aí. Pronto, né? Entenderam? Tá aí, ó. Então, aí, ó. Vamos lá. Agora dá pra se compreender. Eu, quando estudo pra concurso, eu só consigo fixar aquilo que eu compreendo. Todo artigo, todo artigo tem um motivo. E o motivo eu já passei pra vocês, ó. Os órgãos ou entidades que não realizam controle contábil nos sistemas oficiais do governo federal. Aqui. Ok, né? Vamos lá. Quem? Ou seja, eu, na verdade, eu faria diferente, né? Eu ia colocar o seguinte. Os órgãos e entidades federais deverão fazer o controle no sistema oficial do governo federal. Ponto, né? Parado primeiro. Já os estaduais municipais que não efetuam controle no SEAF deverão ter no processo administrativo. Então, seja federal, SEAF, PRF, DENATRAN e TENIT. Os outros, estaduais e municipais deverão manter todos os controles financeiros demonstrados por documentos inseridos nos respectivos processos administrativos atuados devidamente instruídos. Então, esse aqui é o comando, né? Esse aqui é o comando do controle, controles do procedimento. Primeiro controle de procedimento do leilão é o controle financeiro. Vamos lá. Órgãos e entidades da União, controle no SEAF, que é o oficial de estados e municípios no próprio processo administrativo. Vem comigo. Artigo 29. Professor, esse aqui é o quê? Porque é um processo administrativo. É um processo administrativo, né? A nossa Constituição Federal garante o quê? Duplo grau de jurisdição também nos processos administrativos. Ou seja, ah, professor, eu não concordo com a decisão da comissão de avaliação daquele veículo. Eu não concordo. Está avaliando muito baixo o meu veículo, não vale aquilo. Ele está desconsiderando tais itens. Eu vou ficar quieto? Não. O que acontece? É um caso que você poderá recorrer administrativamente. E o artigo 29, o trabalho do artigo 29 dentro dos controles administrativos é regulamentar esse procedimento de recurso. Professor, eu quero uma outra situação de recurso. Tudo bem. Professor, o leiloeiro lá no rato do lance, ele me ignorou. Ele não ouviu, ele não aceitou o meu lance. Eu posso recorrer? Pode recorrer. Como recorrer? Vem comigo. Olha só. Artigo 29. Os recursos administrativos, vou pegar o canetão aqui porque tem primeiro e segundo, né? Demandados contra atos do leiloeiro. Olha aí, atos do leiloeiro. Exemplo 2. Ah, ele me ignorou. Está aqui, né? Ou da comissão de avaliação. O cara avaliou o veículo, né? E o proprietário do veículo não concorda, né? Ah, ele é proprietário? Claro que ele é proprietário. Vai lá no certificado do registro para você ver, né? E diz o seguinte, o cara, ele é o proprietário. Ele pode quitar tudo até um dia antes da realização do leilão. Ou formalmente designado e serão resolvidos pela autoridade de instância superior a que se subordinam ele. Ou seja, né? Vem comigo, né? Então, recurso, né? Primeiro, né? Ao chefe imediato. Aí, ó. Aí. Então, aqui, ó. Recursos, né? Aí, o seguinte, o chefe imediato não proveu o seu recurso. Vem comigo, né? E sobre a decisão desta, olha aí. E sobre a decisão desta, aí agora vem o segundo grau. Olha aí, duplo grau de erudição, né? Olha aí, olha aí. Os recursos serão apreciados pela autoridade competente. Olha aí, autoridade competente. Normalmente, o quê? A de trânsito, né? Que vai ser o secretário, o presidente dos de trânsito e assim por diante, né? Aí, ó. Recursos, né? Vou colocar no plural, né? Primeiro e segunda instância. Tá aí, né? Pronto, tá aí. Cabe recurso? Cabe. Então, vamos lá. Recurso ordinário. Recurso ordinário vai ser sempre o chefe imediato de quem? Do leiloeiro ou da comissão de avaliação. A decisão foi mantida. Você não concorda com a decisão do recurso. Você poderá recorrer a segunda e última vez, né? Para autoridade competente de trânsito. Bacana. Parágrafo único, né? Olha aí. Professor, como é que isso aqui pode cobrar na prova? É obrigatória a participação de defesa técnica? É obrigatória a defesa técnica? Ou seja, defesa técnica significa o quê? Assistência jurídica, defesa patrocinada por advogada. O que acontece? Se fosse isso, ia burocratizar demais. Então, você lá, proprietário, você lá, participante do leilão, você não precisa de advogado. Por quê? O parágrafo único diz isso. Em qualquer fase recursal, tanto aqui, primeiro ou segundo, né? É facultada. Amarelinho nisso. Amarelinho. A assistência jurídica. Ou seja, a representação por advogado. Uma defesa técnica, facultada, né? Então, em qualquer momento, você poderá solicitar um recurso mais técnico por advogado. Caso contrário, você pode ir direto e fazer seu recurso, né? Tudo bem? Bacana? Dez, entendeu? Então, o artigo 29, ele trata sobre o recurso. Sem quantas instâncias? Duas. Primeiro, o chefe imediato. Depois, a autoridade de trânsito competente do órgão realizador. Do órgão realizador de quem? Do certame lá, do leilão, né? Vamos lá. Artigo 30. O procedimento do leilão será homologado, né? Então, depois que é feita a ata do leilão, a autoridade de trânsito, a autoridade competente, a autoridade de trânsito, ele vai homologar o leilão, né? Então, o procedimento do leilão será homologado por termo próprio. O que é termo próprio? Um documento próprio. Documento de homologação, inclusive publicado no diário, né? Assinado pela autoridade competente após a confirmação de atendimento de todas as exigências normativas, né? Então, ele vai o quê? Ele vai homologar. Olha aí, né? Procedimentos aí, né? Então, nós falamos aqui, só pela ordem. Artigo 28. Falamos o quê? Financeiro. Artigo 29. Falamos aqui de recursos. O artigo 30 fala de homologação, né? Artigo 31. Vem comigo, né? Artigo 31, ele é genérico. Ele vai falar do processo em si do leilão. Os processos de leilão serão instruídos com os seguintes documentos, né? Primeiro, autorização para a realização do procedimento. Ou seja, o chefe lá do depósito, né? O chefe do depósito vai encaminhar um documento interno solicitando a autorização para a realização. Ali, ó. Tá? Para a realização do procedimento. Vai autorizar, né? Não, aí ele vai autorizar. Aí o secreta lá, o presidente lá, vai autorizar. Bacana. Depois disso, ó. Depois, autorizou, vai ser constituída a comissão, vai realizar todo o edital, tudo. Aí ele vai o quê, ó? Disparso de autorização da realização. Aqui ele vai o quê? Ele vai confirmar lá, através, normalmente, pela assinatura no edital de leilão, né? Disparso de autorização de realização do procedimento, né? Aí vai embora, né? Documento oficial designando a comissão de avaliação, se for o caso, né? Por que se for o caso? Porque ele pode contratar diretamente um leiloeiro profissional para fazer o leilão, né? Que é mais rápido, é mais caro, mas é mais rápido, né? Indicação do leiloeiro oficial ou designação do leiloeiro. Termo de compromisso firmado com o leiloeiro, claro, contrato, né? Cópia de aviso de leilão e comprovante de sua publicação. Parecer jurídico emitido sobre o leilão, né? Tem que ter um parecer jurídico, claro, né? Edital de leilão contendo a relação dos veículos em anexo com, claro, lote ao qual pertence o veículo, marca e modelo, placa ou chassi, se houver, lance mínimo, avaliação do veículo, termo de ocorrência do leilão e prestação de contas do leiloeiro. O que é termo de ocorrência? Vai ter um termo de ocorrência lá, um livrão, né? Toda e qualquer ocorrência no decorrer do procedimento deverá ser anotado nesse termo de ocorrências, claro, né? E, claro, prestação de contas do leiloeiro, porque o leiloeiro é pago como comissionamento daquilo que é vendido. Então, quanto mais vende, é melhor para o leiloeiro, né? Relatório financeiro do leilão. Então, notificação aos ex-proprietários sobre o saldo dos credores, se houver. Sobre saldo do credor tem um capítulo específico que a gente vai falar sobre esse assunto, né? Termo de encerramento ou ata de realização do leilão, assinado pelo leiloeiro ou pela comissão designada, se houver. Termo de homologação do leilão, assinado pela autoridade competente do órgão, né? Então, está aqui para vocês aqui os procedimentos administrativos, né? E agora, vem comigo, este capítulo trata de duas coisas. Procedimentos administrativos, está aqui, e trata sobre os valores, né? Aí, os valores financeiros, né? O rateio dos valores arrecadados, né? Muito importante isso, né? O rateio dos valores arrecadados vai ser um assunto que a gente vai falar agora. E depois, rendimentos auferidos. Professor, o que que vem a ser esses rendimentos auferidos? Os rendimentos auferidos, a resolução é clara nesse sentido. Ele diz que você tem que deixar em conta de remuneração, ou seja, conta poupança, por exemplo, né? E aí, o seguinte, o dinheiro vai estar lá, ele vai estar trabalhando, vai ter um rendimento, né? Vai ter um rendimento. A gente vai falar sobre isso. Vamos lá, o primeiro. Ó, rateio dos valores arrecadados. Você sabe, né, que a administração pública não quer lucrar com o seu veículo. A administração pública está colocando o veículo, a leilão, para arcar com as despesas do seu veículo que você não arcou. Esse é o conceito, né? Esse é o conceito. Ele foi lá, ele foi recolhido para o depósito, né? A gente sabe que ele pode ser recolhido por uma medida administrativa de remoção, uma retenção, um abandono, né? Um acidente na via, que ele é retirado, ele é recolhido para o depósito. Você tinha 60 dias para retirar seu patrimônio, não retirou, lá está gerando despesas. O que o órgão vai vender? Com certeza, né? Com o paro do artigo 328 do CTB. Vem comigo. Rateio. A gente já falou sobre isso, mas agora a gente vai detalhar. O valor integral arrecadado com os arrematantes, os arrematantes no leilão, será depositado em conta bancária do órgão ou entidade responsável por sua realização. Bacana. Então, fica na conta do órgão. Cujos valores arrecadados deverão ter a seguinte ordem de prevalência. Este cara aqui, falha do professor Luiz, este cara aqui deveria estar em amarelinho. Marquem-se, cara. Ordem de prevalência, ou seja, benefício de ordem. Como que eu vou explicar isso? É o concurso, o cara passou em primeiro lugar, depois outro segundo, terceiro e assim por diante. Qualquer ordem de prevalência de chamamento. É o primeiro colocado. O benefício de ordem é a mesma coisa. Então, aqui vai ter esse benefício de ordem. Ou seja, do valor integral arrecadado, primeiro vai ser pago quem? A despesa com o leilão. Aí, os custos necessários ao ressarcimento com os procedimentos licitatórios. Ou seja, com o leilão. Todos os custos com o leilão. Em montante a ser definido na forma indicada no parábio primeiro. Professor, o que diz o parábio primeiro? Ele diz um coeficiente. A gente vai calcular o coeficiente. Por exemplo, o seu veículo foi lá, ele foi arrematado por 10 mil reais. Está lá, 10 mil reais. Ah, foi pouco. Não interessa, cara. Você podia ter 10 mil reais. E aí, professor? Esses 10 mil reais que foi arrematado o veículo, ele vai todo para o leilão? Não, ele vai ter um coeficiente. Vamos supor que arrecadou lá 100 mil reais. 100 mil reais e foi 100 mil reais o valor total e o seu foi 10 mil. Ou seja, 10 mil reais. 10% dele, que vai ser o coeficiente, a gente vai calcular esse coeficiente, vai ser para pagar os custos necessários. Então, primeiro, vamos lá, o coeficiente. Vamos colocar 10% do seu veículo. 10% lá, 10 mil para parar. Sobra o quê? 9 mil. Então, vamos colocar aqui no exemplozinho. No exemplo, olha aí. Coeficiente. De 10%, ou seja, milão. Está aqui. Sobrou quanto, professor? Sobrou 9 mil. E agora, professor? 9 mil. Olha, despesa de estada. Remoção. Vamos colocar aqui. 1.500 reais. Estão chutando. Ok. Aí, você já tira desse cara aqui. Fica quanto aqui? Fica 7 mil e 500. Tributos vinculados. Primeiro, taxa de licenciamento. Você deve quinhentão de taxa de licenciamento. Aí, já vai para 7 mil. Vamos lá. IPVA. Deve 2 conto de IPVA. Estou chutando, estou chutando. Então, já sobrou o quê? 5 mil reais. Olha aí. De 10 mil. 10 mil. Coeficiente dele de 10%. Porque 10 mil, o total foi 100. Nós vamos calcular melhor isso lá para frente. Então, milão. Vai para o custo do milão. Ele vai participar do rateio aí para pagar o leilão. Ele deve 1.500 de remoção em estrada. Vai abatendo. Sobrou 5 mil. E ainda, vem comigo. 5 mil. IPVA. Vamos lá. Benefício de ordem. Item 5. Item 5. Os credores trabalhistas. 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 Como assim para o seu trabalhista? O cara estava respondendo um processo trabalhista lá e estava devendo lá. Ele estava devendo. Se tiver, vai descontar. Estou em 5 mil aqui ainda, de saldo. Trabalhista. Não tem nada. Tributário. Também não tem nada. Tributário, exceto IPVA. Aí vem o segundo. Titulares de crédito com garantia. Vou colocar aqui. Créditos em garantia. Vou colocar no singular. Vamos explicar esse cara aqui. Você estava precisando de um din-din. Você foi até o Banco do Brasil e falou, Estou precisando de 5 contas. Mas você precisa de uma garantia. Tenho meu carro. Beleza. Você vai lá e coloca. O Banco do Brasil, ele tem um convênio lá, o sistema financeiro, ele vai inserir um gravame no veículo. Um gravame no veículo. Está lá. Um gravame no veículo. Dos 3 mil, você pagou. Você deve 800 reais ainda. Aí você vai descontar aqui, do banco. Esse cara aqui é esse aqui. Vou colocar aqui, Banco do Brasil. O exemplo. Ou um parcelamento, um financiamento, o que estiver vinculado lá. Está aí. Garantia real. Não pessoal. Real. Está aí. Claro. Estabiliza a ordem de preferência dos credores, segundo o CTB. Lei 5.172. É o Código Tributário CTN. Então está aí. Então aqui, sobrou ainda o quê? 4.200. Vamos lá. Tem mais. Tem mais. 4.200. 4.200. Fazendo aqui um rateio. Olha a matemática que é. Então está no 4.200. Multa de trânsito. Vamos supor que aqui do meu estado do Mato Grosso. O cara tem lá. Tem lá. 200 reais de multa. Girou 200 aqui. Bacana. Aí é o seguinte. O cara foi para o Rio de Janeiro. Passeou com carro. Rio de Janeiro, Paraná, não sei o quê. Ele tinha mais o quê? Mais. Mais 500 reais de outras multas. Já sobrou o quê? 3.500 reais. Olha aí. Olha o saldo devedor do arrematante aqui. Aí é o seguinte. Ele devia seguro obrigatório. Menos 200. Ficou 3.300. Vou colocar aqui. 200. Esse cara aqui. 500. Esse cara aqui. 200. Não é isso? Aí eu coloquei garantia real. Não foi? Esqueci o valor aqui que eu coloquei em garantia real. 800 reais. Garantia real. Vai descontando. Sobrou 3.300. Vamos lá. Multas ambientais. Nenhuma. E, finalmente, demais créditos segundo o ordem de preferência. Aqui acontece. Demais créditos. Ele pode ter outros. Ele pode estar devendo isso aqui. Ele pode ter agora. O demais pode ter colocando aqui garantia pessoal. Outros créditos ainda que ele pode dever. Olha aí. Você viu como é que é? Como é que é feito isso aqui? O benefício de ordem. Agora a gente vai aí. Professor, e se sobrar um dedinho para ele? Se sobrar um dedinho para ele, um dinheirinho, ele vai receber isso aí. Claro, porque é dele o carro. O Estado não está confiscando o carro dele. Ele está efetuando um leilão para pagar as despesas. Só que aí ele aproveita e paga o Estado e toda essa renca aí. Claro. Ele não pode agir de má fé. Tem que ser boa fé. Agora a gente vai detalhando esses procedimentos de rateio. Vem comigo aqui. Primeiro. O coeficiente. Olha só. O montante dos custos e dos procedimentos a serem ressarcidos será demonstrado em planilha anexada ao processo de leilão. E as parcelas proporcionais a serem deduzidas do valor do arrematante de cada veículo serão definidas a seguinte fórmula. Vamos lá. Já coloquei lá. Vem comigo. Pela aplicação da fórmula de proporção simples para a obtenção do coeficiente de percentual que será obtido multiplicando-se por 100. Por 100. Ok. O valor do arrematante de cada veículo dividindo-se o resultado do valor total dos arrematantes do leilão. Onde CP. Vamos colocar aqui. Coeficiente de proporcionalidade. Então eu quero saber o coeficiente de proporcionalidade. Vamos colocar os dados aqui. Esse aqui é um. Vamos lá. É V-A-V. Valor do arrematante do veículo. Vamos supor que o valor do veículo foi R$ 10 mil. Ok. Aí tem outra aqui. VTA. Valor total dos arrematantes. Vamos supor aqui que o valor total arrecadado pelo leilão foi de R$ 100 mil. 10 mil, R$ 100 mil. Ok. Aí professor, qual que é a fórmula aqui? A fórmula é essa aqui. CP. Está certo? Nós temos aqui. CP, né? Vamos colocar certinho aqui, né? Vaf, né? Vezes R$ 100 mil. Dividido por VTA. R$ 100 mil. Fazendo essa conta aqui, né? Valor do veículo. R$ 10 mil vezes R$ 100 mil. Dividido por R$ 100 mil. Vamos lá. Cortando, ó. Está cortando, né? Está aí, né? Ou seja, um coeficiente de 10%. Então, ele vai 10%. Porque ele vai participar, né? 10%. Está aí. Agora, vem comigo. O coeficiente de participação de cada veículo, assim obtido, será multiplicado pelo valor total dos custos demonstrados, né? Cujo resultado será a parcela de ressarcimento relativa de cada um desses órgãos. Então, está aí 10%. Aquilo que eu falei para você. Então, 10% do valor. 10% do valor que ele vai pagar. Que ele vai pagar 10% do valor que vai ser correspondente do valor que vai pagar o leilão, né? Ok. Isso aqui é importante também. Esse coeficiente aqui, viu? De proporcionalidade, tá? A gente vai usar esse cara mais para frente. Os recursos arrecadados com alienação de veículos sucatas que não tiverem sua identificação confirmada serão destinadas exclusivamente ao órgão ou entidade responsável pela realização do leilão, né? E aí, professor? Olha aí o bingozinho, né? Olha aí. Lembra aquele veículo que não foi possível a sua identificação? Então, ele será como um sucata inservível. Lembra disso? Ok. Professor, se não identificou o proprietário, e aí? Claro, os veículos, os outros lá, tem um proprietário, tem um dono. E agora? Olha aí. Ele fala o seguinte. Ele vai 100% para o órgão que vai realizar o leilão. Ele vai para o recurso. Isso não entra no rateio. Ele entra como receita lá do órgão, né? Bacana, né? As multas de trânsito devidas a outros órgãos de trânsito serão quitadas após aquelas do direito próprio do órgão realizador do leilão. Isso a gente já falei para vocês. Primeiro, as multas do órgão do realizador. Depois, os outros, né? Obedecida a ordem cronológica. Ordem cronológica, né? A mais antiga, primeiro, né? De imputação das mesmas. Podendo o órgão realizador do leilão adotar o critério de recolher a maior quantidade de multas que o recurso destinado permitir. Então, ele pode aí escolher quais multas que ele vai estar arcando com o dinheiro aí, né? Bacana? Fechou, né? Vamos lá. Olha só. Isso aqui é o item 8. Esse cara aqui é o item 8. É para explicar o item 8. Aqueles demais lá, demais de acordo com a lei, né? Aqueles que, atenção, tiverem crédito sobre o veículo poderão requerer habilitação nos termos dessa resolução, a partir do lançamento do edital até o encerramento da sessão de lances, sendo que o pagamento se dará após a quitação dos débitos previstos no artigo 1 a 8 do artigo 32. Se houver saldo, é obedecida a ordem cronológica de habilitação. Para fins do disposto no CAPT, do edital, né? De leilão, é considerada a notificação para todos os habilitados. O que que acontece aqui, né? O que que acontece aqui, né? Acontece o seguinte. Às vezes, o cara tá devendo, né? Uma outra pessoa e colocou o carro em garantia. Só que o carro não foi registrado lá no Renavan. No seu gravame, não foi feito o gravame, né? Ele pode ter sido num contrato, né? Um contrato pessoal de garantia, um contrato de compra e venda, uma garantia que ele colocou com terceiros, né? Então, o que acontece? O cara tem crédito sobre aquele carro, tá? Só que o órgão realizador não sabe disso. Então, o que que acontece? Eu posso me habilitar? Eu posso me habilitar. Então, a partir do momento da publicação do edital, do leilão, aí ele já é considerado notificado, olha aí, o cara tem que correr atrás, o direito é uma, né? O direito não acolhe aquele que dorme, né? Aí ele pode se habilitar lá como o saldo de habilitação, né? Claro, depois pago todo aquele pessoal lá, né? Então, isso aqui é essa situação. Vamos lá. Artigo 34. Artigo 34 fala dos rendimentos. Lembra lá? É o rateio e rendimentos, né? Por que rendimentos? Vem comigo. Os rendimentos auferidos, né? O senhor, rendimentos, nota aí. Jurinho, né? Juros auferidos em razão da aplicação financeira dos arrematantes em conta específica do órgão responsável pela realização do leilão, desde a sua realização até a promoção das providências indicadas a essa sessão. Se houver, serão rateados proporcionalmente utilizando o coeficiente do percentual. Então, o que acontece, né? Todo esse dinheiro, ele vai para uma conta de rendimentos, né? Aí, conta de rendimentos. Fica lá o dinheiro, né? Aí, o que acontece? Ele vai gerar um lucrinho. E esse lucrinho será repartido pelo coeficiente de proporcionalidade que a gente viu lá no parágrafo primeiro, inciso 1, parágrafo primeiro do artigo 32. No caso, o que eu dei lá, 10%. O que ele recedei aí, como ele tem esse coeficiente aí, 10% vai ser dele, caso aí tenha algum saldo, alguma coisa, né? Vamos lá. Agora, artigo 35. Saldo credores. Só para a ordem, tá? Na sessão anterior, o legislador deixou claro aqueles que têm direito aos recursos arrecadados pelo leilão. Depois que pagou tudo, tudo, até aqueles últimos retardatários lá, que o cara tinha colocado o veículo em uma garantia de contrato, ainda sobrou um dinheiro. Esse dinheiro é de quem? É do proprietário do veículo. É dele. Olha lá. Restando o saldo do produto apurado da venda de cada veículo, quitados os débitos e as despesas previstas nessa resolução, todas aquelas lá, deverá, esse deverá ser mantido em conta remunerada. Conta remunerada, conta poupança, um exemplo, na agência bancária pública ou privada. Que o órgão detém as suas movimentações regulares. Então, ele vai ter direito a esse saldo credor, com certeza, né? Parágrafo primeiro, vem comigo. O órgão ou entidade responsável pelo leilão, no prazo de até 30 dias contados da data da realização, deverá notificar o ex-proprietário para que realize o levantamento do saldo, né? Ou seja, aqui ele não vai se habilitar, porque ele é o verdadeiro dono desse saldo remanescente. Ele é dono do veículo, ele comprou o veículo. O PMP foi vendido por uma excepcionalidade, porque ele não restituiu do depósito. Então, o órgão ou entidade tem um prazo de 30 dias para notificar o ex-proprietário para que realize o levantamento. O levantamento é o quê? O saque, a retirada do saldo dele. O dinheiro é dele, né? Parágrafo segundo, vem comigo. Comparecendo o interessado para o recebimento do saldo credor registrado em seu nome, o órgão responsável acatará o requerimento por meio de processo administrativo atuado em que terá anexado os seguintes documentos, né? É claro, eu tenho lá um saldo, eu chego lá e quero sacar. Negativo, você vai ter que fazer um processinho, né? Eu acho que isso aqui podia ser desnecessário. Isso aqui é para complicar o cara ter direito. Então, se está lá, está o direito dele, é o nome dele, vai lá, se comparecendo com o RG dele, CPF, assinando o termo, vai lá e saca na boca do caixa. Eu acho que deveria ser assim. Só que ele já criou mais trabalho inútil. Ele tem que fazer um requerimento de retirada do saldo registrado com indicação da conta bancária ser creditada. Aí, ó, ser creditada, tudo bem. Aqui no caso de crédito, né? No caso de pessoa física, cópia de documento de identidade do CPF. No caso de pessoa jurídica, contrato social do CNPJ, comprovante de quitação de financiamento anotado no registro dos veículos, se for o caso, né? Daí, aí ele vai lá e saca o dinheiro, né? Vem comigo, né? E agora, professor, o parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro chama-se créditos não reclamados, né? Créditos não reclamados. Anotem aí. O que é isso? O cara tinha lá dois mil reais para receber. Trinta dias ele foi notificado. Ah, ele foi deixando para depois. Foi deixando para sabatido. De repente, ele esqueceu. E nunca mais tirou. E aí, professor, o dinheiro fica lá para Jesus Cristo? Não, negativo. Fica para o órgão, vai para o FUNSET, né? O que acontece aqui? Os saldos credores não reclamados serão mantidos em registros de contas bancárias do órgão, entidade realizador do leilão, pelo prazo de cinco anos, a contar do termo de homologação do leilão, findo o qual serão recolhidos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, FUNSET, artigo 320 do CTB, conforme previsão contida no artigo sexto do inciso sétimo da lei 9.602 de 98, sendo que o repasse deverá ser realizado por meio de guia de recolhimento da União, GRU, a ser disciplinado pelo Departamento Nacional de Trânsito. Então, está aí o saldo remanescente, tem cinco anos, se ele não reclamar, ele perde o direito desse saldo, o direito não acolhe aquele que dorme, né? E vai, claro, para o nosso fundo aí, nosso fundo aí de segurança e educação de trânsito, né? Bacana. Pronto. Fechamos essa parte daí financeira. E agora, uma outra situação, né? O cara teve o seu veículo vendido, tá? Ele pagou o leilão, participou do leilão, tudo, mas ainda tem débitos para com o Detran. O cara ficou seis meses de estadia. A dívida dele está lá, 30 mil reais e o carro foi vendido por 15. Ele deve ainda, ele deve ainda. E aí, professor? Aí, né? Você pensa que vendeu o carro e você ficou livre? Negativo. A administração pública tem o direito e deveria de cobrar de você. Ó, cobrança dos débitos remanescentes. Ou seja, vendeu o veículo, recebeu o dinheiro e mesmo assim não foi suficiente para pagar a dívida. É, pela lógica, havendo insuficiência de recursos para quitação dos débitos e despesas previstas, o órgão ou entidade responsável pelo leilão deverá comunicar aos demais órgãos e entidades de trânsito, credores, para que promovam a desvinculação de tais débitos no registro do veículo. Ok, né? Tá, ok. Vem comigo, olha só. Os débitos que não forem cobertos pelo valor de alçada com alienação do veículo, vem comigo, poderão ser cobrados pelos credores na forma da legislação em vigor. Ou seja, se o cara lá tinha um gravame, não foi pago, pode cobrar do cara. Se o cara tem uma multa, não foi paga, tá lá. Se o depósito não foi pago, poderá cobrar por meio de ação própria, ação de cobrança, no caso aqui, e inclusão de dívida ativa em nome do ex-proprietário. Dívida ativa aqui, podemos colocar aí, dívida ativa tributária, por exemplo. No caso lá do IPVA, dívida ativa não tributária, a multa de trânsito pode ser inscrita. Aí ele vai ter todas as suas restrições. Então, tá aqui para vocês. Mas o veículo, ele é desvinculado desses débitos e vai cobrado de quem? De quem é de direito. No caso aqui, em regra geral, o proprietário do veículo. Bacana? Então, tá aí, cobrança dos débitos remanescentes. Puxa, professor, além de ter caído na blitz, o cara levou meu carro, não conseguiu restituir o carro, foi levado a leilão, foi arrematado, o DETRAN recebeu o dinheiro e ainda ficou o dinheiro para pagar. É o Brasil, é as coisas. Cara, hoje em dia você tem coisa muito difícil, é muita dívida, muita dívida, né? Vamos lá, capítulo 5. Das disposições finais e transitórias, né? Parte final aí da nossa super resolução. Essa resolução do CONTRAN aí, ela é enorme, né? Mas você pode ter certeza, cara, você assistiu essa aula. Depois, você faz uma leitura seca da resolução do material, ninguém segura você, né? Artigo 38. Os órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito, no âmbito de suas competências ou nas de suas unidades federativas, poderão utilizar de normas complementares, versando sobre matérias necessárias à boa prática da autorização de leilões de veículos recolhidos, né? Professor, qual que é isso aqui, o artigo 38, né? O CONTRAN concedeu aí uma competência de legislativa aqui complementar, né? Então, está de falar órgãos e entidades, cada um pode ditar suas resoluções e portarias aí para melhor fazer acontecer. Claro, respeitando essa aqui que é a maior, né? 39. A retirada do veículo leiloado do depósito ou órgão ou entidade de trânsito deverá ser realizado no prazo de 30 dias. Isso aqui é importante, 30 dias úteis, né? Então, você arrematou o veículo, você tem 30 dias úteis para retirar do pátio, tá? Do pátio. Contados a partir da data da realização do leilão, sob pena de caracterização de abandono pelo arrematante, com a perda do valor, do valor desembolsado, né? Então, você abandonou. Então, se você abandonou, 30 dias, se você não tirou, 30 dias úteis, 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 né? Se você já tinha pago, você perde o valor que você pagou. Ou seja, o legislador, ele falou assim, que você tem que correr atrás dos seus direitos, né? Observadas as razões apresentadas ou circunstanciais, o órgão responsável pelo leilão poderá prorrogar o prazo de retirada do veículo arrematado por igual prazo, né? Então, se tiver razão, pode prorrogar, porque pode ter um problema de desembaraço aí, né? É muito complicado isso. E o letrano também é muito lento, né? 40. O órgão ou entidade responsável pelo leilão, cumpridas as exigências e decorridos os prazos previstos na paralelação, por meio de leilão, deverá manter sob o registro e arquivo toda a documentação referente ao procedimento do leilão para eventuais consultas de interessados na forma da lei no prazo de 5 anos contados do fim do exercício, né? Do exercício de realização do leilão, podendo ser microfilmados ou armazenados em meio magnético, óptico, digital, eletrônico para toda a... Então, olha aqui, são 5 anos aí, né? Então, 5 anos aí vai ficar numa coisa chamada arquivo intermediário, né? Arquivo intermediário para consulta 5 anos aí. Esses documentos deverão ser guardados de responsabilidade, né? 41. Vamos lá. Reta final, 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 né? Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito que detenham em seus pátios depósitos veículos mantidos em condições deterioradas, sem providências de alienação. O que mais tem é isso aqui, tá? Eu estou falando muito do meu querido Estado do Mato Grosso, cara. Quando você vai no QG do Detran em Cuiabá, cara, nossa senhora, que aspecto horrível. É moto, carro para tudo que é lado, na calçada, um em cima do outro, né? Aí, 2016, essa resolução, né? O cara tinha que pegar aí, fazer uma força-tarefa aí e realmente fazer a gestão desses pátios, né? Potencializando possíveis riscos ambientais ou a saúde pública, promoverão revisões e reexames em suas condições, buscando a solução de seus casos em conformidade com essa resolução, enquadrando os procedimentos de possíveis providências, de acordo com o dispositivo desse normativo, inclusive acionando as autoridades que possam ser responsáveis pelos bloqueios e restituições registradas para a solução do que couber, né? Então, tá aí para a galera aí, ele quer fazer acontecer, né? Tá obrigando os órgãos aí a fazerem acontecer, né? Vem comigo, artigo 42. Compete o Denatran, na qualidade de órgão máximo executivo de trânsito, ok? Detran dos Detrans, e gestor do sistema RENAVAN e RENAINF, manter e atualizar os procedimentos de ordem operacional contidos nesta resolução, editando quaisquer alterações que se façam necessárias ao desenvolvimento dos oferidos sistemas, resguardando-se os normativos do CONTRAN. Bacana, né? Então, tá atribuindo ao Denatran aí a dar apoio e responsabilidade de operação do RENAVAN e RENAINF, sem esses dois sistemas não se realiza o leilão, né? E agora, um artigo aqui, todo ele amarelo, muito importante, potencial questão de prova, né? É um assunto aí muito importante, tá no final da aula, mas fazer o quê, né? Olha só, é vedado o retorno de veículo leiloado como sucata a circulação. Ah, professor, então o cara compra lá um carro como sucata, ele reforma todo e volta. Não pode voltar. Por quê? Porque isso favorece aí o mundo do crime. Ah, no Brasil a gente vive sempre em alta vigilância, né? Parágrafo único. O veículo leiloado como sucata, que for recolhido em circulação, será novamente levado em leilão pelo órgão. Independentemente da sua situação, né? Ah, professor, mas ele foi todo reformado, tá bacana, mas não pode, né? A gente sabe que o veículo veiculado em sucata tem que ser destruído, né? O VIN, que é o número do chassi lá gravado, e a sua placa, né? Então, se ele tá, ele não pode circular, porque ele é o único, esse registro, né? Bacana! Finalizamos aí nossa aula, né? Aí aplicam-se aos veículos licenciados no exterior, às disposições nessa resolução. Um carro argentino veio pra cá, ele foi recolhido, ele vai ter que seguir todas essas regras aqui. Aplicam-se aos animais recolhidos, às disposições dessa resolução. É o mais complicado, né? Os leilões com editais publicados até a entrada em vigor dessa resolução não sujeitam as regras, ela estabelecida uma regra de transição. Ah, isso foi um dia antes, então não vale. Vai valer a regra anterior, tá? Ok. Como é de 2016, né? Essa aqui tá tranquila, né? Então, vamos lá. Ficam revogadas, três resoluções revogadas aqui, né? Eu adoro resolução como essa 623, porque ela é consolidada, né? Ela é bastante consolidada, é um único instrumento normativo, bem detalhado, parabéns aí o CONTRAN em relação. Entrada em vigor, escalonada, né? Como nós já estamos aqui muito mais que 1º de novembro, então ela já está 100% em vigor. Então, essa aqui é a resolução, o Elmer Coelho, Vicente, presidente do CONTRAN. Pronto, terminamos aí essa aula aí. Três partes, né? Três partes, mas três partes aí com bastante propriedade. Três partes artigo por artigo, três partes que contribuem para o seu entendimento sobre a legislação de trânsito. Cara, esse conhecimento aqui, cara, poucos têm, poucos têm. DETRAN, tá? O que acontece? Isso aqui é um tipo de assunto que é cobrado em concurso em DETRAN. Então, lá no DETRAN, quando você for servidor do DETRAN, cara, com certeza, se Deus quiser, isso vai acontecer. Lá tem o setor de leilão. Vai lá, cara, trabalha no setor de leilão, né? Bacana, né? Você já tem uma base boa. Ok, vamos lá. Nosso encerramento de sempre, né? Muitos dizem o que pensam. Verdade, na lata, né? Mas poucos dizem o que sentem, né? O sentimento, né? O sentimento. Rapaz, o que impede uma pessoa dizer o que sente? A vergonha, né? Existe muita vergonha, né? O medo, né? São esses temores, né? Então, aquele que fala, o que sente, cara, é puro, é de coração. Meus amigos, um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser, fui. Tchau.